Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Dona Adele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, assim como prometido pra vocês. Esse aqui é mais um vídeo de Counter-Strike Global Offensive, galera. A última partida do MD-10 do competitivo, tá galera? Então, sem mais delongas, eu vou contando aí com o joinha favorito de vocês, quem quiser compartilhar aí, compartilha em suas redes sociais. Quem não for inscrito, se inscreve aí, tal, e ativa o sininho, não se esqueça aí de ativar o sininho pra ficar por dentro das notificações de lives e vídeos aqui, tá ok? Tá tendo série aí de Condition Zero. Enfim galera, é nesse vídeo aqui que eu pego a patente no competitivo do CSGO e eu espero que vocês gostem galera. Então, conto aí com o apoio de vocês, um forte abraço e fui! E aí Ah! Aí. Boa tarde. Boa tarde. Hora fundo B. Vamos ver, vamos ver, vamos ver que eu tô aqui. Boa tarde. Olha a parte janela, qual é o fundo? Bombas bem plantead, eu vou olhar portão. Tem ninguém olhando o portão. Nossa, esses caras 300 olhando. Nada! 300 olhando a janela e ainda eu que matei o cara, né? O outro foi procurar, né? Morreu. E o outro morreu também. Ah não, esse cara tá chitado, não é possível. Valeu, valeu. Não é possível, mano. Não põe a cara não, mano. Foi mal, mano, calma. Você já ganhou. Faz eco, faz eco. Aqui. Compre uma, uma sub. Três, três eco. Vamo pegar a armadinha agora. Let's go, let's go. E isso para portão mesmo, jogo. Maldito. Nossa senhora. Pega a mega livre, se você quiser. Não, vou de MP7 mesmo. Ok, rei. Quase essa mira. Posta-se. Eu estou planejando a bomba. O que foi? Beleza. Beleza. Os terroristas ganham. Nossa, matei um velho. Quer galil de novo aqui? Sim, sim. Suave, eu já comprei. Já pode pegar. Pega ela ali, dona dela. Hum, ok. Comprei a AK, foi mal. Ahem. Ahem. Olha a costa ai. Nossa, é foda. Agora é bom. Bem azul e roxo. Não, gente. Oh, não dou conta dessa AK, velho. Tem varanda, hein. Tem dois varandas. Nossa, cheguei porra. Mano, o cu, velho. Que raiva que eu tenho disso daqui, velho. A AK, se você for dar spray, você tem que puxar ela para baixo, velho. Você tem que acompanhar o spray dela, mano. Eu puxo. Eu puxo. Eu puxo. Puts. Não sei. Não sei. Vamos ver agora. Vou roxar fundo. Escolhe ai. Bora. No ardeto. Vamos ver quantos você vai passar ali no meio. Vai indo. Vai indo. Tu vai indo que eu vou ver. Deixa o огр na de Botanello at番il. Fazido de volta. Deixa eu ver quanto você vai passar ali no meio. Eu estou acessando a manhã do... Eu estou acessando smoke! Não é smoke não, não é? Eu estou acessando smoke! LoL! Eu estou acessando a manhã do... Eu estou acessando smoke Meu Deus! Tem escuro, escuro! Traz, traz, bolinho! Traz, bolinho! Traz, bolinho! Faz escudo, faz escudo! Relaxa, irmão! Relaxa! Vamos lá! Vamos lá! Espera, espera que eu vou... vou bangar! Espera, espera que eu vou... vou bangar! Esmeralda! Banga por cima, não é melhor! Não é melhor! Vamos lá! Estou atingindo a chuva! Flashback! Estou atingindo a granada! Estou atingindo a chuva! Varana, varana! Avisa antes, mas valeu, valeu, valeu! Pegaram varana? Nossa! Eu tava do lado dele e não me matou, mano! Vai lá, vai lá! Pode ser! Pode ser! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Abra de novo! Vamos lá! E o bomb, onde tá indo? Opa! Flashback! Pega cá aí! Falaram! Varana! Limpa! Ajuda lá! A varana, varana, varana! Nossa! Vim o tiro, pensei que ia lá! Trás, trás, trás! Pô, tarde demais! Os cara avisam que eu estou começando a tomar tiro! Deixa que eu abro esse fundo aí, vai! Ah, deixa quieto, hein, cara. Você é louco do jogo, tio. Tá bom. Ah, pô, já é uma das solicitações, cara. Que isso? Tá muito cedo ainda. Vai entrar. Tem a direita no carro aqui. Onde que o bomba tá indo? Vira, 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 vira. Taca nas costas aqui no meio. Porra. Taca nas costas aqui no meio. Não faz essa bang não, mano. Só o jeito que esse cara bangou. Vai se fuder. Tá certo. Nego imbecil da porra. Deixa eu ficar olhando costas aqui, velho. Varanda, varanda, varanda. Você não setei um varanda. Smoky, atrás de você. Atrás de você. Atrás, atrás, né? No carro, no carro. Boa, valeu. É, pelo amor de Deus, você cegou todo mundo. Tendo o nosso time, né, fi? Vai. Vaiar de novo. Vaiar de novo. Vai que eu vou passar pelo meio ali. Calma aí, Dona Delis, calma aí Tem medo, tem medo Tem ali, tem ali Deixa que eu voa, deixa que eu voa Luceta, toda hora que eu compro essa porra Dá essa merda, os caras ruxam Relaxa Dois metros Não, é a bomba que eu quero Quase que eu matei o cara aqui Ct é Alpen É, deixa eu dar a cara não Tá aí, Dona Delis Sai daí Escondendo a caixa aí, mudo Caralho, velho, tem que respirar 30 vezes Bora, bora Bora, bora Mano, smoke a entrada lá não, senão se segue todo mundo Passou dois Passou dois Passou dois Vou recuperar minha alp O cara rushou de alp, mano Vou recuperar minha alp Quem tá pegando o fundo aí Onde que tá tua alp Onde que tá tua alp? Erra o pera, hein Boa Porra Porra Tacar a arma no carro Meu Deus do céu, que aperreio que deu agora, velho Têm Fehler Bem Tão Tain, Tipo Tá Tipo Tain, Tipo 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 Temer ai portão, vou nem dar a cara Ah meu 5k filha da puta Cara viado, não ganhei o tiro vei, não, zero Merecio, não pode errar o tiro não, castigo Vamos lá não Vamos lá não Nooo Vá, azul, vai, azul Metei um tiro de D-Alp na... O cara entrou na frente, vou fazer o que? Fui mal eu Henneberg Não, mas eu acho que todo mundo fosse cego ali Eu atirei no instinto mesmo vei Nossa 10 barra 4 que delicia Mas bem é fera a dana dela Um chato do ar Um chato do ar Pode ir Nossa, os cara deixou aqui vazio, sério Eu estou plantando a bomba A bomba foi plantada Tio do café né mano Smoke Grenade Flashback Grenade Flávio Flávio Filho Flávio 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 Barulho Du怎么 Filho Folha Você é louco, eu to liderando o bagulho. Onde vocês querem ir A ou B? Por isso eu digo vamo A. Oh meu, ganhei o P nojento. Entrou na porta com o P novento, cuidado André. Que estupro. Não vou pegar patente, eu to muito contente. É muita alegria, é muita tristeza. Cadê eles que eles são meus pais? Só eu jogo o bang aqui que eu to na frente. Olha os cara dando TK né mano, beleza. Flowing fire. Bomb has been planned. Grenade. Flowing flashback. Deixa deles vim. Vai vim pelo terrorista Que terrorista. Que foi mal aí, velho. Terroristas ganham. Terroristas ganham. Boldin por ter matado mais. Ai, cê é louca? Tô muito sinistro. Tô me sentindo quase um... Tá gravado na Twitch. Eu sei que você está jogando mal. Vou roubê-la. Também. Acho que eu vou me incendiando lá na porta. Vou ficar olhando varanda ou rua. Sei lá. Fica afundo então. Fica afundo. Ai, o cara... Foi lá na puta que pariu? E se os caras viam a varanda? Como é que fica? Meio. Caralho pro fundo. Desce o aso. Nossa, esse cara joga bem, velho. Só HS, maluco. E eu deve ter K também. Tá facilitando a vida, né? Se quiser desistir também, eu não acho foi, não. É esse que é a tartaruga. Minha mina tá... Tá falando comigo aqui, velho. Uhum. Quem é? Guardanda. Mandando. Um, um tá de muito tempo. Um tá de muito tempo que você chega. Um,オ do ooo. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois. Tem aqui de cada mão. Um, dois, dois, dois.. Calavera. Aqui atrás esquerda 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 Tá na base Show Valeu galera Ouro 3 Eu peguei Ouro 3 Você pegou Ouro 3? Eu peguei Ouro 3 Você é louco Você mora junto Caralho Você mora junto Meu Deus Você é mito Você é mito Você é mito Você é mito Nossa Eu vou precisar parar pra respirar Maluco, eu não to acreditando Você é louco Ouro 3 Você é mito Você é mito Meu Deus Você é mito Você é mito Anda Vocês que carregou Mano Vocês que carregou O brasileiro vai passar o cã Caralho Eu vou ali trocar cueca Pera aí Nossa Não A live acabou aqui Vou ter que parar Tô tremendo Tô tremendo